O senador Flávio Bolsonaro usou as redes sociais para se manifestar sobre a denúncia envolvendo o patrimônio imobiliário dele. Diz que não são verdadeiras as informações vazadas na revista Veja. Segundo ele, continua sendo vítima de seguidos e constantes vazamentos de informações contidas em processo que está em segredo de justiça. Ainda pelas redes sociais, Flávio Bolsonaro, que é filho do presidente da República, Jair Bolsonaro, diz que os valores informados são absolutamente falsos e não chegam nem perto dos valores reais. Ainda segundo ele, ele sempre declarou todo o patrimônio à Receita Federal e tudo é compatível com a renda dele. Segue ainda a nota oficial divulgada na rede social, Flávio Bolsonaro diz que tem o passado limpo e jamais cometeu qualquer irregularidade na vida. Segundo ele, tudo será aprovado em momento oportuno dentro do processo legal. E para finalizar, a quarta parte da nota publicada através do Twitter, Flávio Bolsonaro diz apenas que lamenta que algumas autoridades do Rio de Janeiro continuam a vazar ilegalmente à imprensa informações sigilosas, querendo conduzir o tema publicamente pelos meios de comunicação e não dentro dos autos. O presidente da República, Jair Bolsonaro, também foi ouvido pela revista Veja. Ele está em Dallas, nos Estados Unidos, e avaliou que querem atingi-lo ao fazer essas repercussões envolvendo o filho dele, Flávio Bolsonaro. O presidente reagiu sobre os indícios de lavagem de dinheiro contra o filho, Flávio Bolsonaro, por meio da comercialização de imóveis. Segundo ele, o objetivo é atingi-lo, principalmente por parte do Ministério Público. Ainda segundo o presidente da República, Jair Bolsonaro, isso é uma jogadinha. Bolsonaro, quebraram o sigilo bancário dele desde o ano passado e agora, para dar um verniz de legalidade, quebraram oficialmente o sigilo dele e de mais 93 pessoas, afirmou a imprensa em Dallas, onde receberá o prêmio Personalidade do Ano da Câmara do Comércio. Bolsonaro também disse à Veja que a quebra do sigilo do filho e a consequente investigação são ilegais. A reportagem da Veja foi publicada ontem e informa que, ao pedir à justiça a quebra do sigilo bancário, o Ministério Público apontou um indício de que o parlamentar tem utilizado de forma irregular o dinheiro. Repórter Leandro Amaral.